Salom família, bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal, espero que vocês estejam bem Eu estou bem graças a Deus, então começa mais um vídeo Hoje eu acordei e lavei roupa, só que depois começou uma ventaninha bem tensa e acabei parando um pouco Já terminei de lavar, na verdade só falta estender a roupa, mas parei Estou a estender pouco a pouco porque tem que usar estratégias, tem que usar manobras para que a roupa não caia Então é isso, eu vou compartilhar com vocês o meu dia, espero muito que vocês gostem Não esqueça daquele like que ajuda bastante aqui para o canal Se inscreva se ainda não é inscrito, você que é novo seja muito bem-vindo, muito bem-vinda A casa é sua, sinta-se à vontade e chega de falar, fala, vamos aí para o vídeo O Salvador está aqui, o amoroso Cristo, Ele é o grande curador O Salvador, bendito Jesus Cristo Bom família, já se passou o dia e aqui está a bagunça que eu tenho de arrumar Toda a roupa que eu lavei hoje tem cobertores, lavei dois cobertores e lavei toda a roupa minha suja e a roupa do meu esposo Então lá fora ficou para estender a roupa da Osana Praticamente vai passar a noite fora Porque como está a ventar então vai secar logo E Enfim, agora eu vou dobrar isso aqui Eu não sei se vou mostrar para vocês porque já está escuro E a iluminação não vai facilitar Então eu vou dobrar isso agora E também dobrar Arumar aquelas papeladas que eu estava procurando no documento E a E ajeitar o quartinho aqui Vou colocar algumas roupas ali no cabine também E acho que ficou na mala, vai ficar na mala Então é isso Novo, glória e adoração Temos a Deus gratidão de todo o coração Louvor, glória e adoração Temos a Deus gratidão de todo o coração Pelo amor demonstrado em Jesus Morendo por nós na cruz Pra nos dar vida e luz Soe me merece glória Mereci louvor, glória e adoração Pelo amor Os seus peitos de amor mostrado a nós Muitos mais firmir louvor Cantaremos no por fim Bendiremos o glorioso Criador Vá no tempo e também Por toda a eternidade Bendiremos o glorioso Criador Muitos mais firmes Muitos mais firmes Soe me merece glória Merece louvor, glória e adoração Soe me merece glória Merece louvor, glória e adoração Soe me merece glória Merece louvor, glória e adoração Muitas camisola Muitas camisolas esse aqui é... como é que é? é... recibo do ST union, né? enfim... é... aqui tá assim, esse aqui como eu já vos mostrei, é meio da hosana, e aqui em cima coloquei as roupas, esse vestido eu coloquei aqui porque a marota vai ser rápida, então é bom ficar aqui pra quando eu precisar usar não ter dengumar e tal, né? e enfim... quem tá aqui? eu... tudo bem? tudo bem... fala com a família... fala com a família... pergunta como é que está... como é que é? tá bem... diz tchau, Deus abençoe... tchau... esse louvor merece adoração... a escrita comentou comigo sobre as tábuas, que tipo, essa posição em que estão... não estão muito seguras, podem vir a se dobrar... então amanhã vou fazer o possível de... a gente... é... deitar as tábuas no chão, pra não... com eles que ficarem dobradas, né? eu nem tinha pensado nisso, assim achei que estivesse a poupar espaço inclusive, eu até já tava pra pegar as tábuas, juntar todas em, digamos, em uma única fileira... pra me poupar mais desse espaço aqui... a partir dali pra cá está vazio... então juntar tudo lá daquele lado... mas com essa indicação melhor seguir, né? faz todo sentido... a posição em que estão podem ficar dobradas ou entortar... alguma coisa assim... então é o que vamos fazer... e muito obrigada aí... essa é a subida que tanto me custa enfrentar... todas as vezes... que eu volto pra casa... tem que enfrentar essa subida... então... eu venho de lá em baixo... e agora... vou pra lá em cima... a distância da paragem até minha casa nem é distante... o problema... tá aqui mesmo na subida e no ar real que tem... ontem eu disse pra vocês que a sair... era pra ir renovar meu bilhete de identidade... mas... não deu certo... é... porque tinha muita coisa pra fazer então... acabou que atrasei... então agora eu tô pra voltar pra casa... assim que eu chegar eu falo convosco... pra encerrar também o vídeo... de ontem... que acabou não sendo encerrado... então até já... então família eu já cheguei em casa... e... eu vim aqui na verdade pra encerrar o vídeo... daqui a pouco... já vou almoçar daqui meu pratinho... e... eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo... não esqueçam do like... que ajuda bastante aqui no canal... divulguem bastante os vídeos... e... até o próximo vídeo... Deus abençoe a cada um de vocês...